A Polícia Civil de Alagoas, por meio da Delegacia do 62DP de Craibas, concluiu e remeteu ao Poder Judiciário, na tarde desta quarta-feira, o inquérito que apurou os dois crimes ocorridos no povoado Pauferro, zona rural deste município, que vitimou pai e filho. As vítimas se chamavam Lucivaldo Alves dos Santos e a vítima sobrevivente, William Alves dos Santos. O autor do crime foi indiciado e encontra-se preso no sistema penitenciário alagoano. Durante a investigação, foi representado pela prisão temporária, quebra de sigilo telefônico e outras medidas cautelares. E, por fim, a prisão preventiva do indiciado, que na tarde de hoje o inquérito foi devidamente finalizado e remetido à 5ª Vale Criminal de Arapiraca, onde tramitará o processo contra o autor destes crimes. Crimes estes, que são considerados hediondos, porque se trata de um homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que possibilitou a defesa da vítima, e o outro crime, o crime idêntico, só que na modalidade tentada. Então, o autor dos crimes, quando da sua prisão, no dia 30 do 5, ele confessou ser o autor dos crimes da sua criminosa e disse ter praticado sozinho. Esfaqueou a vítima, Lucivaldo, na região do pescoço, e a vítima, William, foi esfaqueada na região, na altura do peitoral, próximo à clavícula. Portanto, o autor incorreu nos crimes de homicídio qualificado, consumado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e também por tentativa de homicídio qualificado contra a vítima, William. Agora, ele se encontra no presídio à disposição do Poder Judiciário e da Justiça Pública.